As exportações do agronegócio mineiro bateram um novo recorde no período de janeiro a abril deste ano. O desempenho foi o melhor da série histórica para o intervalo. O café segue sendo o grande destaque do setor no estado. As exportações mineiras do agronegócio somaram 5 bilhões de dólares nos meses de janeiro a abril deste ano. O valor é recorde para o período e 13% maior do que o alcançado no primeiro quadrimestre de 2023. Segundo dados da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o volume comercializado para o exterior atingiu 5 milhões e 200 mil toneladas, aumento de 16,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os produtos agropecuários somaram 37,4% de todas as vendas que o estado realizou nesse primeiro quadrimestre. Isso demonstrou mais uma vez a importância dos produtos agropecuários, mostrando a sua competitividade no mercado internacional e a importância também desse setor para a nossa economia como um todo. Dentre os 155 países compradores, os destinos mais frequentes foram a China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. O café segue sendo o principal destaque da pauta exportadora de Minas Gerais, representando 45,4% do total exportado de todo o setor agropecuário. Foram 10 milhões e 400 mil sacas embarcadas, 36% a mais do que nos quatro primeiros meses de 2023. Sobre o valor, o café alcançou 2,3 bilhões de dólares, acréscimo de 32% nos primeiros quatro meses do ano. O complexo sucro-alcooleiro contabilizou 554 milhões de dólares e 1,1 milhão de toneladas comercializadas, com alta de 77,4% na receita e 57% no volume. As carnes também registraram destaque, com faturamento de 439 milhões de dólares e 141 mil toneladas embarcadas, correspondendo a 9% das vendas internacionais do setor agropecuário de Minas. Já as exportações do complexo soja registraram queda de 16% no faturamento, devido à baixa do preço da commodity no mercado internacional e à diminuição das compras de mercado como a China e Tailândia. Mas o volume embarcado registrou crescimento de 8%, chegando a 2,6 milhões de toneladas.